Tenho aqui dois retângulos idênticos e quero medir quanto espaço cada um deles ocupa no meu ecrã. O ecrã para onde estão a olhar neste momento. E quero fazê-lo usando duas unidades diferentes. É óbvio, uma vez que são dois retângulos idênticos, que eles ocupam exatamente o mesmo espaço. Eles terão a mesma área. Mas o que vamos fazer é que podemos medir essa área usando diferentes unidades. Então, primeiro aqui, vamos dizer que esta figura tem um metro de largura. Digamos que tem um metro de largura. É um metro de largura e também tem um metro de altura. Um metro de altura. Então, isto aqui é igual a um metro. Um metro quadrado. É claramente um quadrado. Tem a mesma largura e a mesma altura. E ambas as dimensões são de um metro. Então, podemos chamar-lhe um metro quadrado. Vamos ver quantos metros quadrados podemos ter num destes retângulos. E, essencialmente, iremos estar a medir a sua área em termos de metros quadrados. Então, queremos cobrir todo o espaço sem sobrepor e sem ir fora dos limites. Portanto, é um, dois, três, três, quatro, cinco, cinco e seis. Seis naquela primeira linha. E depois tenho sete, oito, nove, dez, onze e doze. Então, parece que esta área, que é a mesma área que esta aqui, se a medir em metros quadrados é igual a... A área é igual a... Deixem-me escrever isto. A área é igual a... Deixem-me escrevê-la aqui. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze... Doze metros quadrados. Doze metros quadrados. Doze metros quadrados. Agora, vou tentar medir a mesma área numa unidade diferente. E vou simplesmente inventar esta unidade. Vou chamá-la de... FLOG. E um FLOG numa dimensão... Então, um FLOG numa dimensão é dois vezes um metro. Então, esta distância aqui, vou chamar um FLOG. Isto é um FLOG. É algo que inventei apenas para este vídeo. A maioria das pessoas não irá reconhecer o que é um FLOG. Então, a sua altura é um FLOG. A sua largura é um FLOG. Poderíamos dizer que isto é um FLOG quadrado. Um FLOG quadrado. Então, vamos ver quantos FLOGs quadrados é esta área. Esta mesma área que tem doze metros quadrados. Então, deixem-me copiar e colar isto. Deixem-me copiar e depois colar. Então, vamos ver se conseguimos ter um FLOG quadrado ali. Podemos ter outro FLOG quadrado ali. Podemos ter um terceiro FLOG quadrado ali. Então, temos um, dois, três FLOGs quadrados. A área desta figura em FLOGs... FLOGs quadrados, devo dizer. A área é igual a três FLOGs quadrados. Três FLOGs quadrados. Então, é exatamente a mesma área. Três FLOGs quadrados é igual a doze metros quadrados, cobrindo exatamente a mesma área. Agora, o que vos encorajo a pensar é... Quantos metros quadrados são um FLOG quadrado? Então, vamos falar que é um FLOG quadrado? Que é um FLOG quadrado? Então, vamos ver. E assim, vamos ver.